Uma linguagem que corte o fôlego, rasante, taliante, cortante. Essa deve ser a linguagem do poeta. Linguagem de aços exatos, de relâmpagos afiados, de agudos incansáveis, de navalhas reluzentes. Uma dentadura que tritúrio eu, tu, ele, nós, vós, eles. Um vento de punhais que desonre as famílias, os templos, as bibliotecas, os cárceres, os bordéis, os colégios, os manicômios, as fábricas, as academias, os cartórios, as delegacias, os bancos, as amizades eternas, as amizades eternas, as tabernas, a revolução, a caridade, a justiça, as crenças, os erros, a esperança, as verdades, a verdade.